Atenção, um, dois... Um, três, com o pé, um, três, com o fogo, um beijo, é pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho, todo dia, pensa a ver se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, apanha o perigo, entre as coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto um paraíso, Ou me queimo todo no inferno, Eu penso em você, meu pobre amigo, Que só usa sempre o mesmo terno. Pedro, onde você vai, eu também vou. 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 Eu sou uma loucura... Membro, Pedro, aqueles velhos fiéis, Quando os dois pensavam sobre o mundo, Hoje eu te chamo de careta E você me chamava cabulho Perdão de ser pai, eu também vou Perdão de ser pai, eu também vou Mas tudo acabou, começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas forças Mas seu mesmo sem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo Onde você vai, eu também vou Desde onde você vai, eu também vou Desde onde você vai, eu também vou Mas tudo acabou, começou É que tudo acabou, começou